Tenho mais de 100 e-mails, gostaria de saber como apagá-los, todos de uma vez só. Para você apagar todos de uma vez só, você tem que selecionar esses 100 e-mails, para depois apertar no botão para excluir. Então, por exemplo, vamos lá, abre o seu e-mail, então tem vários e-mails aqui, está vendo? Vários, vários e-mails. Se eu quiser apagar 100, eu aperto no primeiro e seguro, na primeira bolinha e seguro. Aí ela vai ficar marcada. Depois eu vou apertando, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e você marca os 100 e-mails. Não demora muito não, gente, é rapidinho aqui. Já marquei 20, já marquei 20 já, é rapidinho. Então, você vai marcando um por um, daqueles que você quer apagar. Então, depois de selecionar todos os 100 e-mails que você quer apagar, selecionei quase 40, vou marcar 40 aqui. Selecionei os 40, né? 40 e-mails. Aí eu venho, depois de selecionar esses e-mails, eu venho e aperto aqui na lixeira. Quando você apertar na lixeira, aí todos esses e-mails que você marcou, vai ser encaminhado exatamente para a lixeira, e depois de 30 dias, eles vão ser apagados definitivamente. Muita gente pensa, ah, Bruno, mas eu vou ter que marcar um por um. É rápido, gente. Vocês viram? Acabei de marcar rapidinho. Você vai dando um toque. O primeiro que você marcar, o primeiro e-mail que você marcar, você precisa apertar na bolinha, segurar, e depois você solta. Aí vai entrar no modo de seleção. Aí quando entrar no modo de seleção, aí você só vai dando um toque rápido sobre as bolinhas dos e-mails que você quer apagar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho